Você ficou contente com o seu resultado neste fim de semana, como tem vencido? Esperava um pouco melhor, a gente sabia que o Marquinhos estava com um domínio aí muito grande Mas a gente também virou muito bem nos treinos hoje de manhã 17 e 2 eu acho que era um tempo muito rápido também Eu acho que o Marquinhos estava em outra categoria nesse tempo aí de manhã Mas eu acho que quinto também não é um resultado ruim Amanhã push to pass, parada de boxe, 2, 3, 4 pneus vão trocar A gente não sabe qual vai ser a estratégia do pessoal Mas eu acho que está tudo muito apertado Acho que vai ser uma corrida acirrada, vai ser uma corrida que vai ter bastante disputa E o piloto também vai ter que saber, acho que tem uma estratégia muito boa de push to pass Durante a corrida inteira, vamos ver Feliz pelo quinto lugar não, esperava estar entre os três Mas ao mesmo tempo não é um resultado ruim E começando o campeonato aí, vamos começar tranquilo E esperar que amanhã tenha um bom resultado Acho que o principal não é a classificação E sim o resultado final da corrida do final de semana Olhando os dez que foram pro Q2, o oito estavam no playoff do ano passado Vendo que o panorama, os rivais, os candidatos ao título serão mais ou menos os mesmos do ano passado O que vai fazer a diferença esse ano? Muitos pilotos acabam mudando de equipe Tem vários pilotos mudando de equipe Acho que não dá pra dizer ainda como vai ser feito isso Mas tem excelentes pilotos, você vê o Thiago, que andou super bem o final da semana inteira Tem o Valdeiro, tem o Nonô Tem outros pilotos também que estão fora aí, o Real Mais, que andou super bem nos treinos Tem vários pilotos aí que acho que vão ter chances de anotar pelo título Acho que pode ter sido uma coincidência aí Mas tem muita gente ainda que vai brigar aí pelas dez vagas do playoff Com certeza Obrigado